E aí meus queridos amigos, voltamos com o Ark Survival Evolved. Galera, vamos dar uma avançada aqui no mapa, porque a gente... vamos dar uma explorada. Eu não sei de onde esse bicho veio. Esse daqui é um Brachiosauro menor. Não sei de onde veio. Meu Deus do céu, esse bicho aí apareceu do nada. Pô, mano, se vier me atacar você vai tomar. Enfim, vamos dar uma explorada aqui no mapa, porque a gente tá parado muito. Um tempo já nesse mesmo... nesse espacinho. Eu peguei os três que a gente tá controlando, né? Eu tô andando com o Parasauro pra gente não perder, não cansar, não ficar com fome. Enfim, tem que ficar voltando logo, porque eu não tenho cantinho, não tenho nada disso. Então eu quero dar uma avançada e explorar um pouco o mapa aqui pra ver se a gente encontra algum bicho que favoreça a gente. Tô vendo uma movimentação ali na frente, não sei o que que é, tá escuro. Espero que a gente não morra. E é isso aí. Você que tá novo no canal, tá vendo pela primeira vez o vídeo aí, tá novo aí, conheci o canal. Se inscreve no canal já pra não ficar por fora de nenhum outro vídeo que eu vou estar lançando logo mais aí. Beleza? Deixa aquele like no vídeo. Opa, uma tartaruga. Me assustei. Deixa aquele like no vídeo. Compartilha com seus amigos aí, coloca nos comentários o que você tá achando, ideias, vontades e desejos. Não, deixa aí. Olha o Velociraptor vindo ali. Cara, você tá ligado que você vai morrer, tio? Não, não, não. Aparecia. Bom, então eu acho que a gente vai se lascá-chou. Pai, chô. Trita, trita, trita. Trita, trita, trita. Ato? Cal. Parasauro acho que não dá pra me seguir, cara Esse cara vai acabar se lascando É, comportamento Não, mano Comportamento Saco, tô falando que esse menu aqui é enrolado Portamento Portamento Me siga Eu quero o que? Comida? Mano, você matou, você pega os itens, né tio? Beleza, agora é o seguinte É o seguinte agora Agora é um negócio muito sério Eu não sei como eu volto Eu tava seguindo um sentido aqui Eu falei, caraca, pra eu voltar eu vou ao inverso, né? Nossa, quem já assistiu o Aladá? Quem já assistiu o Aladá sabe que eu tô falando de dinossauros da Disney Caraca, tio, eu queria ter muito um desse Só que esse daqui, ele corre Ele é tipo o Aparaçauro Ele vai sair metendo o pé Será que dá pra fazer alguma coisa? Mano É... Mano, eu vou me lascar ainda, tio Porque comandar esse bicho e atirar não vai legal Não sei, porque ele tem deficiência Mano, eu vou me essa Morreu, morre Mano, sem treta, tio Ah, você tá zoando, cara Eu pego o bicho Agora eu preciso beber água E aí, cara, eu criei a pasta, mano Vai Droga Vou acabar morrendo, ó Pronto, sai daqui, rápido Isso daqui é um pântano Vaza, 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 vaza Não é pra ficar no pântano No pântano não pode ficar Meu Deus do céu, lascou Tô preso Ai, Jesus amado Isso daqui é um pântano, galera Você não pode ficar no pântano não, cara No pântano tem coisas muito... Olha lá, já tem coisas ali Corre, garotinho, corre Vamos ver se a gente não morre A gente tem que dar a volta, cara Mano, eu tô subindo Mano, eu tô subindo daqui a pouco Vai, 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 vai Vai logo, time Segue A gente tem que subir, mano Eu tava domando o cara lá Mas provavelmente a gente vai perder ele Vai, cara, tá bom, tá bom, tá bom Vai, cara Tá bom, tá bom Tem que tentar lembrar onde é, cara Eu não lembro Ali Tá comendo ainda Você tá dormindo Mano Calma aí, a gente vai pegar esse dinossauro, cara Cara de infância Isso daqui é sonho de infância, tipo Quem já assistiu Aladá Sabe o que eu tô falando Sai, sai Mas tem uma coisa, cara A gente tem que tomar cuidado Porque Não é só a gente tá aqui Não é só a gente tá aqui Não é só a gente Isso daqui é Tá indo Vamos manter assim Vamos ver se consegue aumentar um pouco mais E aí galera Tamo lá, pegamos o Inguanodonte Eu acho né, vamos ver Você tá como? Tá com vida máxima, eu vou ser Tá passivo ainda É, tá passivo, lógico Caiu no chão né Tá desgramada, tá aqui ainda Cara, a gente precisa sair logo daqui Muito rápido Cara, eu não tô me seguro aqui Eu tô com tipo um carnívoro fraco E sem ofensa Um herbívoro Acordado e outro tá dormindo O cara mais forte que eu tenho aqui por enquanto é esse daqui Ele tá dormindo Por causa do veneno da cobra Então de qualquer jeito eu vou ter que esperar ele acordar Mano, tá tenso isso daqui hein Deixa eu ficar com sede de novo Lascou Vai, 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 vai Bota um pouquinho Bota um pouquinho Não vou pôr, vai Aladá Eu não sei o nome da Aladá, eu não sei o nome da fêmea lá do desenho Não lembro Do filme né Beleza Mas se ela não vai dar pra eu pôr em você Você tem estamina boa Ataque razoável Se ela não vai dar pra eu pôr em você não Tiazinha Quanto é que se ela é esse garotão acordar Cacetada Pega umas coisas É iguanodonte né Parasauro Mano, qualquer movimentação que eles fazem A gente fica em choque A gente pensa que vai morrer Sei lá Prick Ecos Também não Também não Também não Estego sal Também não Também não Também não Não Aqui ó Sela de iguanodonte Se quiser de couro 80 fibras 50 E madeira Cara Se o iguanodonte não morrer Eu faço essa cela aqui A gente para de ir nele E vai nele Porque eu acho que esse daqui é mais rápido Ele é mais bonitinho Eu gosto dele Bonitinho Bonitinha Vem cá Vamo Vamo Vem Acompanha Tô andando aqui perdendo É Ficando desnutrido né Tô ficando Cara Assim Se alguém souber pra que serve Essa coisa aqui Pra mim isso daqui não serve pra nada Só serve pra ver onde vem o sol Nem pra isso serve Dentro da mata Não sei pra que serve Isso daqui Não me mostra nada Ah Então me vão Por um pontinho Casa Não é nem onde eu estou Eu tô no outro lado ali Naquela ilhinha ali À esquerda Não tô nem ali Naquela bagaça de casa Não sei pra que serve Esse mapa Até pra nada Vamo lá Vamo lá garotinho Vamo passar aos quatro dinossauros Cara Só que você tem que acordar Mano Senão eu vou morrer aqui Já tô ficando sem água Alimento eu tenho Tem alguma coisa nutritiva aqui? Eu não tenho né Tipo uma coisa saborosa Com líquido Sei lá Vamo lá mano Assim vocês me lascam Se eu for Pra voltar depois Pra buscar ele Cara Não é interessante Eu acho Vê se eu vou morrer Cara Vou ficar sem água Cara Eu vou tentar fazer isso Vai Agora a gente volta Eu creio que seja pra lá Ele parece ser bem rápido Esse Guarondonte Ele parece ser bem mais forte Porque o que eu tenho É 41 Botando 5 Tem mais coisa que eu Saca? Eu tô voltando Cara Porque vocês viram Não sei se vocês repararam Mas eu tô quase sem Água né Eu tô Ficando Sem líquido né Beleza Eu voltei Mas não sei onde eu voltei Tá Agora eu já sei Não é desse lado Cara Depois eu preciso ver Como é que pega o voador Cara Eu nunca consegui pegar Preciso ver Como é que faz isso Esse bicho aí Cara Eu não sei o que esse Descursor tá querendo Se ele vier tritar comigo de novo Eu vou matar ele Não vou nem capturar Vou matar ele Ele já passei do lado dele Assim E veio me dar uma cabeçada Eu Cara Vai tomar banho Tio É Vou colocar um por um Mais fácil Cara Você é muito bonito Cara Só semente de fruta Inventário Cara Depois eu vejo O que que é isso Que eu não tô entendendo Hora de me seguir O baixinho Ele vai comigo Só tem que achar ele Ah Ele tá aqui O baixinho Vai comigo Você fica aí Vamos lá buscar ele Se ele ficar lá Ele vai morrer Né cara Não Na verdade não Porque ele provavelmente Não vai atacar ninguém Só se tiver um carnívoro Grande Atacar ele Ele tá no nível baixo Também né Então vamos lá buscar ele O baixinho Onde tá Tava sendo atacado Por piranha Essas piranhas Cara Eu não sei Por que Enche o saco Meu Deus Tá com calor É Então é com medo Porque eu não sei Pra onde eu vou Deixa eu lembrar Mais ou menos o caminho Porque eu não posso Perder o triceratops Eu acho que é pra cá É Tá calor É Calor Só vai fazer o desidratar Mais rápido Mas desidratação No momento Não é Caraca Tio Ele sumiu Vamos Aparaçado Não me amola Tio Corre Já vi você Tá acordado? Não Você ainda Tá dormindo? Tá pouco Nossa A cobra Pegou Que pegou Hein Vamos Querido Acorda O personagem Tá com calor Melhorou? Cara Você quer que eu faça o que? Passou O calor dele passou Mas também Tô sem armadura Bom Vamos lá Esse é armadura Tá me seguindo? Tá Então vamos lá Vamos voltar Oxe Ligou aqui o Caraca Ligou o microfone Mano Bagulho doido E aí meu queridão Eles tão me seguindo? Tô parecendo Não sei Para histórico mesmo Tirei toda a armadura Porque tá quente Para a caceta Não é pra lá Mano Mano Eu vou tentar domar Esse Descoçudo É porque Eu não tô precisando Desse Tô precisando De um carnívoro Tá ligado? Um bicho Bom Forte Que sai matando Todo mundo Se ele continuar Eu vou evoluir Todos que eu tenho Vou pedir pra matarem Ele mais fácil Chegamos Chegamos É engraçado Parece que ele Quer tomar Esporrado Tá vendo ali o baixinho? Ele vai encostando na água Vai lateirando a água Cara Vamos ver se consigo Fazer a cela Pra esse daqui Porque esse daqui Eu não quero perder não Sei lá Ações de infância É que você não sei Se vocês conhecem Cara Ela dá É sei lá Curto muito Quanto precisa? É E aí também Serve como Serve como Armadura Então é interessante E dá 25 Não dá nem 20 É Couro 80 Fibra Madeira 15 Couro eu acho que até tem Tem 62 Fibra Precisa de madeira Madeira não tem Buscar madeira Não garotinho Vocês não precisam Me seguir não Subiu e parar todos Fiquem de boas É bom porque Como eu já falei Nos últimos vídeos Serve como Armadura Então não é nem Caso apenas De montar Serve como Uma armadura Para parar só Do trick Ainda não consigo Fazer Mas também Não vou fazer Agora não Quero fazer Do parasauro É do parasauro? Ah não Do igonodonte Esqueci Enrolei a língua É aladá Tem aqui garotão Colocar uma selinha Em você Tá fazendo ainda? Caraca Que demora Beleza Daqui a pouco Eu tenho que fazer Tem que fazer Tem que fazer uma Aê garotão Você é lado Nossa Que cocô pequeno Só tamanho Aê garotinho Ele é rápido Nossa Ele é bem mais rápido Do que o parasauro Olha isso Gostei Cara A gente pegou Um O igonodonte Um aladá Pegamos o aladá Nossa Que top Ele pega também O material? Deve pegar Aê Nível disponível Do igonodonte Isso aí galera Logo mais A gente tá matando Esse bicho aí Porque Eu não sei Eu não tô gostando Não O que que é isso? Oxi Ele faz o que cara? Semente de fruta No inventário Ah Ele plantou Ele plantou Ou não? Caraca Ele fez um bagulho ali Por que ele tinha plantado A semente Será que ele plantou a semente? Que da hora E é isso aí galera A gente vai ficando Com o vídeo por aqui Pegamos o igonodonte Eu tava pensando Em pegar um outro Dinossauro Mas Serviu Que serviu muito bem Eu tô pensando Em fazer uma cerca Cara Porque Né Coisas do exterior Tão me Atrapalhando Esse bicho aqui Tá em que nível Só pra eu dar uma Dar uma pensada Já Ele vai querer me bater Quer ver? Tá nível 4 Se liga Fico muito perto dele Olha aí Ele me empurra Ele não me ataca Ele me empurra Literalmente Ah não Sai Ah Vai procurar tua turma Ah Toma banho Quem entrou no território Foi você Não fui eu não Mano Se quiser Tretar Eu vou Cara Cara Os dentes dele Parece que ele é meio carnívoro Sei lá Tá querendo me atacar Ah mano Ah mano Dá licença Tio Mano 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 Bicho, existe, hein? Bicho, existe, hein? Bicho, existe, hein? Não sei se vocês viram, mas ele tava com ferimento na cara. Ele já se recuperou, já, cara? Que zoado. Cara, eu gastei todas as minhas flechas, cara, de ser ativo nele, tio. Cara, eu vou matar ele. Fiquei com raiva. Não sei por que caramba ele tá querendo bater. Se eu continuar me batendo, tio, eu vou... Ele tá me empurrando, ele não tá me matando. Eu queria capturar ele, cara, porque ele não tá querendo me matar, eu também não ia matar ele. Mas se ele continuar assim, eu preciso de mais coisa. Não sei. 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 Tem todas as minhas flechas de coisa. Será da ativo? Perdi meu tempo. O bicho não morre. Ele não desmaia, não faz nada. Ele parece que se recupera, cara. Mas outro negócio é ser ativo nele e parece que não aconteceu nada com ele. Qualquer coisa? Certo? 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 Mano Viu Viu Ate Dá licença Viu Viu Vai dar couro pra caramba Pelo menos Que caramba O bicho fica me enchendo o saco Eu gastei todas as minhas balas com ele É Cara pode ficar com a carne Só quero isso daqui Mentira E é isso aí galera A gente vai finalizando o vídeo por aqui A gente pegou uma paraçal Um Aladá A gente vai finalizando o vídeo por aqui Pegamos um pouco de couro Mais couro Enfim É isso aí galera Agradeço a audiência de vocês Um abraço Obrigado Valeu Tchau